A Kaczynski foi comprada por uma das maiores fabricantes de motos do mundo. E um dos cartões de visita é a nova Mirage 650. Moto Custom é pra quem gosta de pegar estrada. Posição do guidão, do banco. A Mirage 650 vai um pouco além. O motor tem quase um dobro de potência de máquinas nessa categoria. É um motor de 650 cilindrados, mas já oferece 80 cavalos de potência. Então, geralmente, quando um motor de uma Custom estaria terminando, eu teria que engatar a próxima marcha, é aí que esse motor fica gostoso. Isso é conseguido graças a um sensor que foi instalado no escapamento. Esse sensor faz a leitura da queima, manda para a ECU e a ECU faz gerenciamento da dosagem de combustível, fazendo com que o motor gere alto torque em todas as faixas de rotação e baixo consumo de combustível. Isso é bom, porque facilita a tocada. Quem pilota não troca tantas vezes as marchas. Ela vai abrir muito mais como uma moto esportiva e não como uma Custom. Isso faz o quê? Que a marcha seja mais elástica. Eu tenho um aproveitamento muito melhor em cada marcha. Só o tamanho já bastaria para mostrar o tipo de conforto em trajetos de longa distância. O pneu mais largo na traseira faz sua parte. E no visual, uma pitada extra de esportividade com muitos cromados. E até alguma influência da Comet 650, a versão apimentada da Custom. Ela integra o pacote de apresentação da nova Kaczynski, comprada pela Zonshen. A Zonshen é o maior exportador da China e ela produz para grandes marcas do mundo todo. Com alta tecnologia, tudo isso chegando ao Brasil para se mostrar para o consumidor, pelas inovações tecnológicas, pelos serviços que estamos oferecendo, como de fato uma grande alternativa para o mercado. Com a Mirage e a Comet, a marca sonha alto e já trabalha para aumentar a rede de concessionárias e a capacidade de produção, que deve chegar em breve a 250 mil motos por ano na fábrica de Manaus. Nós queremos fazer diferente do que vem sendo feito hoje no mercado. Uma assistência 24 horas, um modelo da nossa linha tem 3 anos de garantia, seguro, por um ano grátis. A Mirage 650 tem tudo para ajudar nesta empreitada. O preço ajuda na faixa dos 26 mil reais. E tecnologia também, freio a disco duplo na dianteira e suspensão invertida. A suspensão dianteira é invertida e oferece regulagem com pressão e retorno. Ou seja, eu adapto muito bem a suspensão que ela me oferece ao tipo de uso. E tem ainda vantagem da correia em lugar da corrente, o que requer menos trabalho de lubrificação e se ganha em silêncio. Até porque, na estrada, o melhor de tudo é curtir o prazer da viagem. Até porque, na estrada, o melhor de tudo é curtir o prazer da viagem. Até porque, na estrada, o melhor de tudo é curtir o prazer da viagem.